Outra iniciativa sensacional é o treinamento das equipes que trabalham na saúde aqui do município que passaram por uma espécie de treinamento para que o serviço humanizado com mais acolhimento e mais empatia seja oferecido aos pacientes que procuram atendimento na rede pública de saúde. Todo mundo gosta de ser bem tratado. O atendimento humanizado acolhe e tranquiliza, principalmente quando falamos de saúde. Pensando nisso, o Núcleo de Educação Permanente da Policlínica Zona Norte promove constantemente palestras sobre sensibilidade e acolhimento. É justamente isso, é resgatar o que um dia a gente aprendeu, tudo isso que foi falado, que é muito vivo durante a formação. E aí no dia a dia a gente acaba se endurecendo, deixando um pouco de lado essas emoções e aí voltar a ver esse assunto, dar essa energia de novo, nos recorda. O vídeo trouxe emoções extremamente marcantes e isso faz totalmente essa diferença, nos volta a esse sentimento mais humano. A integração entre gestores, trabalhadores e usuários é fundamental na construção de processos mais humanizados, que incentivem a autonomia e a corresponsabilidade. O gerente da PoliSul, Wagner Carvalho, recebeu a equipe da PoliNorte para palestras sobre acolhimento em sua unidade e aprovou a iniciativa. Eu acho de extrema importância uma palestra dessa aqui na Policlínica Zona Sul para motivar os funcionários, motivar os pacientes, ter esse acolhimento de chegar, de ter as informações corretas, onde saber procurar o que precisa, o que precisa passar, o que precisa passar, o que o paciente passa por aquelas situações de nervoso, de não estar bem. Então, assim, acho que quanto mais as pessoas, os funcionários serem humanizados, ele vai conseguir ter um desfecho melhor para essa situação. Humanizar significa incluir as diferenças no processo, de gestão e também de cuidado. As mudanças no sentido de promover mais conforto aos usuários são efetivadas de forma coletiva e compartilhada. Esse acolhimento é importante porque muitos pacientes chegam aqui na unidade que eles não sabem nem o porquê que estão aqui. Então, a gente precisa dar um direcionamento para esse paciente. Muitas vezes, a gente não vai conseguir resolver o problema dele, mas só de escutar o que ele tem para falar, de entender o seu problema, a gente pode dar um direcionamento ou até mesmo uma resolução. A gente está aqui um para ajudar o outro, né? Porque a gente não consegue fazer nada sozinho. Então, nós somos uma equipe e o que todo mundo precisar, a gente está aqui de coração aberto para poder se solidarizar com os probleminhas de cada um. No agitado dia a dia, os profissionais da saúde reinventam constantemente os processos de trabalho e são agentes ativos nas mudanças. São eles que ajudam a promover o contato humanizado, tirando os profissionais do isolamento e das relações de poder hierarquizadas. É interessante que nós evidenciamos na própria palestra, então, com o retorno deles e também as perguntas que são realizadas, trazendo efetivamente o dia a dia da vivência, das dificuldades, das experiências. E sinto que também, por partes deles, traz um conforto quando se tem esse olhar de acolhimento. Então, muitas vezes, uma dificuldade que se acontece e que está evidenciada na instituição, a própria instituição vem com o acolhimento e é o que nós estamos buscando trazer como instituição para eles, uma forma de acolhimento, um olhar para aquele que cuida. Então, está sendo sensibilizado em cuidar, ser cuidado e isso também ele está preparado, acolhido, para que ele possa acolher o nosso usuário. A vida está tão corrida que, no momento de fragilidade, os pacientes receberem esse tratamento com mais empatia faz toda a diferença, né? E aí E aí